Olá, boa noite pra você. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que o porteiro mentiu ao relacionar o nome de Jair Bolsonaro com um dos suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela. A denúncia foi feita ontem pela Rede Globo. Hoje, um dos filhos do presidente apresentou registros das ligações feitas no condomínio da família que comprovam a mentira. Na época, Lessa vivia na Casa 65. Próximo a ele, fica a residência 58, onde morava o então deputado federal Jair Bolsonaro. No dia 14 de março de 2018, Elcio foi ao condomínio e é autorizado a entrar. Mas o porteiro anota o número da casa do presidente na planilha. No dia 14 de março de 2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para a Casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro, que você vê que nem antes e nem depois você tem uma ligação. Quem procura a casa de Bolsonaro é um serviço de entrega. Com a revelação de que foi Rony Lessa quem liberou a entrada de Elcio Queiroz no condomínio da Barra da Tijuca, o porteiro pode ser processado por falso testemunho. O Ministério Público pode chamá-lo para um novo depoimento. Este vídeo mostra o momento em que o então deputado federal Jair Bolsonaro desembarca em Brasília, no dia 13 de março, um dia antes do assassinato da vereadora Marielle Franco. No dia seguinte, 14 de março, o parlamentar recebe vários apoiadores em seu gabinete, no anexo 3 da Câmara dos Deputados. O registro eletrônico do plenário da Câmara também aponta a presença do deputado votando em duas sessões. Inclusive a própria ex-assessora do deputado Manato estava me relembrando, né, que eu peguei o celular e comecei a mostrar para as pessoas, olha, assassinaram uma pessoa aqui, uma vereadora lá no Rio de Janeiro. O ex-deputado Manato, anfitrião naquela noite, relembra o episódio. A sessão da Câmara dos Deputados acabou precisamente às 20 horas e 57 minutos. Eu, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro fomos para a minha casa jantar. Para mim, sim, trata-se de uma guerra quase que pessoal contra o presidente Jair Bolsonaro perpetrada pela Globo, porque não é a primeira vez. Na Câmara, o vazamento das investigações sigilosas e a denúncia infundada contra o presidente Jair Bolsonaro foram criticados pelos parlamentares. O deputado Carlos Jordi lembrou que o Ministério Público desmentiu a declaração do porteiro. É uma denúncia fantasiosa, caluniosa, sensacionalista, que busca denegrir a imagem do presidente da República. Com identificação de que houve, sim, uma mentira por parte do porteiro, nós temos que apurar quem foi que mandou o porteiro mentir, ou se ele foi induzido ao erro por parte de quem estava investigando. O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, também reagiu. Derrubar o governo não dá para derrubar o governo dessa forma, né, mas que perturba o bom andamento do serviço, como se diz na linguagem militar, perturba. A questão, no meu entender, é o uso político para o pai do governador Witzel, que agiu, no meu entender, criminosamente. Não só, deixa eu terminar de falar, por favor, não só conduzindo para onde queria o inquérito, bem como tendo acesso a um processo que tramitava em segredo de justiça. No meu entender, um ato criminoso do governador Rio de Janeiro, que tem ambições políticas, mas como não tem competência para aparecer no Brasil, acaba atacando o atual presidente da República. Eu jamais vazei qualquer tipo de documento, sequer tive acesso a documentos que constam dessa investigação. E se esse documento vazou, como foi apresentado ontem no emissor de televisão, que a Polícia Federal investigue. Witzel, que se alinhou a Bolsonaro na campanha, subia escadas quando foi recebido com gritos de coisa feia e traidor. O Jornal da Record pediu uma posição à TV Globo sobre as críticas à reportagem com um depoimento falso do porteiro. Até o momento, não tivemos resposta.